Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É a menina que vem e passa Com doce balança, caminho do mar Moça do corpo dorado, do sol de Ipanema O céu balançando, parece o poema É coisa mais linda, que eu já lhe passava Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça É ficar mais lindo por causa do amor O mundo sorrindo se enche de graça A beleza que existe O mundo sorrindo se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça Amém. 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 Amém.